Tempo de recomeço para algumas famílias da cidade de Inhapim após o temporal do último sábado, dia 20 de janeiro. Os levantamentos estão sendo realizados pela Secretaria de Assistência Social do município. Duas famílias, somando nove pessoas, estão em um abrigo improvisado. Então, desde sábado, a equipe de assistência social se reuniu e estamos empenhados. No momento, nós estamos com 182 cadastros de famílias e, mediante a esses cadastros, foram identificadas seis famílias desabrigadas, sendo que hoje nós estamos em um abrigo provisório, duas famílias com um montante de nove pessoas, entre elas seis crianças. Está recebendo total apoio da assistência social, todas as demandas estão recebendo. Até então, nós estamos realizando esses cadastros, identificando a maior demanda para que assim nós possamos fazer a intervenção de acordo com a demanda de cada um. Então, essas famílias já estão recebendo todo o apoio da assistência social para que assim nós possamos iniciar nossas intervenções. Outras famílias buscaram acolhimento junto a parentes, amigos e vizinhos. A Secretaria ainda segue no levantamento dos dados. Fato é que muitos lares foram impactados pelo vento e chuva mais fortes. Perdas estruturais, como danos em telhados, estão entre os mais registrados. Mas, no atual momento, a maior demanda é de telhas. As pessoas praticamente perderam os seus telhados. O município de Inhapim decretou situação de emergência. No sábado, a população se surpreendeu com o temporal, um forte vendaval acompanhado de chuva de granizo. O jornalismo do Supercanal esteve em Inhapim na manhã de domingo, ouvindo os moradores registrando os fatos. A gente estava em casa, foi uma coisa inesperada, foi rapidamente, foi uma chuva de 25 minutos e causou um transtorno muito grande que a gente não esperava o que aconteceu. A estrutura metálica caiu literalmente, caiu todinha. Eu vim para cá, para a casa da minha irmã, passaram uns dias de férias e tinha previsão de chuva, mas não esperava de ter esse temporal. De repente, ela foi guardar, colocar o cachorro dela em cima, já começou a chuva com pedra e o vento. Ela tentou fechar a janela ali, não consegui, mas a janela quebrou. Tentamos fechar e, de repente, o barulho, o teto caiu. Nós pensamos que era igual um papel. Virou, ele caiu, virou em cima da... Ela gritou, ah, meu carro! Já não tinha mais jeito. O vento nele tirou uma parte do telhado. Houve um comprometimento aparente de uma parede. Ela se deslocou. Ninguém contava que fosse a dimensão que foi atingida. Ainda de acordo com a prefeitura, há registro de quedas de árvores, muros, postes de energia, entrada de água em residências e placas de lojas arremessadas. O município já decretou situação de emergência para que, assim, junto com o Estado, a União, possamos trabalhar aqui para atender de emergência essas famílias. Tentamos com todos nesse momento, todos secretariados, todos empenhados. Estamos em prol do nosso município. Música 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 Música